Olá pessoal, eu hoje venho com uma nova opinião sobre um livro, sobre uma autora que vocês sabem que eu gosto muito, é aqui o cliente David Killand, eu desde que conheci esta autora eu já quero ter todos os livros dela e tudo aquilo que publicar agora em Portugal eu quero ter e ler tudo, tudo, tudo. Aqui o cliente traz-nos mais uma história de gato e rato, lá como eu gosto, nomeadamente aqui de um romance assim mais hot e que nos traz aqui também uma temática bastante atual. Neste livro nós vamos conhecer a aclamada advogada, a nossa Laila, ela trabalha numa privilegiada firma de advogados até que o seu patrão acaba por a convencer a fazer uma apresentação brilhante para convencer um novo cliente a ficar sócio da empresa onde ela trabalha. Então é aí que a nossa Laila esmera-se e acaba por preparar-se para a apresentação e tudo mais até que nos corredores antes de entrar para a apresentação depara-se nada mais nada menos com o nosso Grey que é nada mais nada menos do que uma pessoa que ela já teve um caso no passado quando ele estava preso e ela na altura estava a fazer casos para o bom para ganhar alguma reputação. Eu acho que é assim e se não me estou a enganar no eu. E é então aqui que começa toda esta história, a nossa Laila na altura passados penso que um ano, dois, após o caso com o nosso novo cliente, o nosso Grey. A nossa Laila está decidida a perseguir com a sua vida, nomeadamente já tem um novo namorado que também é um colega lá da firma e tudo mais até deparar-se e fazer aqui um momento de nostalgia com o passado e com esta pessoa que acabou por ser tão importante para ela. O que esta história vai-nos acabar por demonstrar é aquele livro, aquela escrita tão típica da nossa Viquiland que como eu disse apesar de ter temáticas bastante pesadas, ela demonstra ao leitor que através da sua escrita muito leve, muito simples, que como se a temática fosse assim tão simples e quando nós vamos interpretar vemos que não é tão simples assim. Nós vamos deparar aqui com momentos que eles tenham em comum, nomeadamente infâncias difíceis, traumas do passado nomeadamente em relações e mesmo a nível familiar. Mas, ah, e também vai-se ver aqui muito, muito patente nestas duas personagens também outros elfos em comum, nomeadamente o medo de falhar, errar novamente no futuro, no presente e futuro deles. Mas nós o que vamos deparar aqui ao conhecer estas personagens e os encontros que eles têm que ter agora a nível profissional vai ser uma química, uma picardia incrível. E é aí que nós, depois conhecendo mais a fundo, cada vez mais as personagens, que nós vamos acabar por acabar por admirá-las até. Eu acabei por gostar aqui muito da nossa Lila e da nossa, da atitude dela nomeadamente, ela chega aqui a uma certa altura desta história que acaba por pensar, mas será que eu vou seguir a razão, a cabeça, ou vou seguir o coração? E é aqui que ela depara-se com um dilema e começa a pesar no seu livro ou no seu diário de prós e contras em tudo o que acontece na vida dela o que pode-se trazer de pró e contra nesta nova relação ou numa possível relação aqui com o nosso novo cliente, o Grey. Este acaba por ser um livro, como eu já disse, com alguns dramas e com alguns receios do passado com traumas. Como eu disse, vai ter aqui também outra temática bastante, bastante atual que eu acho que se a dizer vai ser um grande spoiler portanto vocês têm que ler o livro para saberem do que é que eu estou a falar mas estas personagens acabam também muito por lutar para ultrapassar os seus medos e os seus traumas e deixar eles como de pertencem, que é o passado. E nós acabamos por também deliciarmos com esta história e mais uma vez, uma vez mais, gostei muito desta história da Vick Eland eu ainda tenho alguns livrinhos dela ali por ler e eu acho que esta leitura vem de uma altura que eu precisava muito de uma leitura assim mais leve que me ajudasse a descontrair e portanto se vocês procuram assim um livro para vos ajudar, por exemplo, a ser numa ressaca literária porque não dar aqui uma oportunidade à Vick Eland e aos seus livros cheios de dramas, cheios de receios, traumas mas que tenham assim uma dose que é B de fazer tolerar o leitor ou as leituras mais, ou géneros femininos, diria eu portanto, se vocês já lerem este livro digam-me aqui nos comentários, eu vou gostar muito, muito de saber e se também dão oportunidades ou se têm algum livro da Vick Eland na vossa estante, eu gostaria também muito, muito de saber e quanto a mim, nós o encontramos num próximo vídeo até lá, fiquem bem e façam boas leituras Tchau!